Olá, meus queridos amigos, tudo bem, pessoal? Espero que vocês estejam bem. Bom, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi indiciado no dia de ontem e também pode ser preso em breve. Talvez hoje, segunda ou terça é o que está rolando nos Estados Unidos, tá certo? Bom, nós vamos falar sobre isso aqui nesse vídeo. Peço a você que dê aquele like, se inscreve aí no canal se não é inscrito e ative as notificações. Pessoal, quem me acompanha aí desde a eleição lá nos Estados Unidos sabe de tudo que eu falei do desenho, da oportunidade, por exemplo, que o Brasil tinha de olhar para o futuro. Olhava para os Estados Unidos e sabia o que vinha para o Brasil. Sempre foi assim, principalmente nos últimos, eu vou colocar aí, seis anos. As coisas aconteceram iguaizinhas. E até hoje, né? Muitas... A guerra semântica, por exemplo, que está acontecendo, muitas falas são idênticas para acusar oposição, para acusar conservadores e tal. Mesmas táticas acontecendo, tá? E nos Estados Unidos, isto agora vai para um outro nível, porque pela primeira vez um ex-presidente é indiciado e agora, pessoal, está com um pezinho sim na cadeia, tá certo? Bom, uma coisa que eu até coloquei ontem no meu Twitter é que é a grande realidade, né? É basicamente o seguinte, nós vimos ele falar bastante. Vai fazer isso? Vai implodir o estado profundo? E etc, etc. Talvez o problema foi ter falado demais e não ter feito. Esse é o grande problema. Quando você fala demais, fala que vai fazer acontecer e não toma atitude, você é quem vai sofrer as atitudes que o outro lado vai fazer. Então, existem até muitos ensinamentos do professor Olavo nesse sentido, onde ele dizia, se você não prendê-los pelos crimes deles, eles vão te prender pelos crimes que eles cometeram. E agora, um pelinho é encontrado para acusar. Bom, dois pesos e duas medidas, né? Tem até um chinês, até famoso, lá nos Estados Unidos, que ele é um refugiado. E ele falou que o que está acontecendo nos Estados Unidos tem todas as características do comunismo, no qual ele fugiu. Então, para você ver, e o sistema de justiça, o sistema, os órgãos oficiais, né? Sendo utilizados como ferramentas de perseguição política. Essa é a grande realidade que está acontecendo, não só nos Estados Unidos, mas em várias partes do mundo, né? Um lado dominando, buscando frear o outro lado que está em ascensão, né? Para poder se manter no poder. Hoje, as pesquisas indicam, por exemplo, que Trump, ele tem grandes chances de ser eleito na próxima eleição do ano que vem. Então, talvez, seja esse um dos fatores principais que vem sendo buscado aí para prendê-lo. Tentar uma... evitar que ele concorra, uma grande possibilidade. Na política, tudo é possível, né? Bom, deixa eu mostrar aqui na tela para vocês aqui. Porque muitas pessoas estão se perguntando, né? Como que isso está acontecendo? Por que que está acontecendo? Em Manhattan, um grande júri votou pelo indiciamento de Donald Trump nesta quinta-feira. Segundo a acusação, o ex-mandatário teria subornado a estrela de filmes pornôs Stormy Daniels, né? O fato teria sido maquiado por um dos advogados do ex-presidente americano. O valor do suborno teria sido cerca de 130 mil dólares. Esta é a primeira vez na história que um ex-presidente é acusado criminalmente. Gente, vamos lá. A acusação é de que ele pagou, em 2016, para ela ficar calada, né? Desta mulher, que ele teve um relacionamento, né? Essa é a acusação para prender. Bom, em 2016, quando ele venceu a eleição, qual que era o argumento do partido de Hillary Clinton, de Joe Biden, de Obama, para justificar a vitória de Trump? É que ele teria um conluio com a Rússia. Ficaram batendo nessa tecla, ou seja, a eleição foi manipulada. Essa era a declaração dos democratas. Ficaram batendo nessa tecla, investigaram de tudo quanto é jeito, só fez o quê? Matérias. Porque não chegou no lugar nenhum, não provou nada. Pelo contrário, ficou provado que era uma fraude a acusação, né? E assim várias outras fizeram. E nenhuma se sustentou. A única que conseguiram levar à frente foi em Nova York. Essa daqui, essa acusação, né? Onde o pastor aqui, o Alvin Bragge, ele também está prestando lá um apoio, né? Não, esse é o seu promotor, né? Tem um pastor que aparece com ele aqui. Esse é o promotor, o Alvin Bragge. Tem um pastor que está lá com o Trump e falou não vou arredar o pé daqui, né? Então veja, esse Alvin Bragge aqui, ele é um dos promotores financiados por George Soros, por exemplo. O que acontece em vários lugares. Inclusive um promotor lá da Flórida, que era financiado por Soros, foi demitido. Então veja, é isso que está acontecendo. E aí você tem, por exemplo, uma história da família Biden que tem indícios que se a justiça pegasse aquilo, investigasse, né? Os órgãos investigassem, as autoridades, esses indícios poderiam se tornar em provas robustas de crimes gigantescos, desde corrupção nos Estados Unidos, quanto envolvendo outras nações, né? Como a própria China, que tem acusações, quanto até crimes no campo sexual, entre outras coisas. Tudo ali, drogas, tudo naquele, por exemplo, laptop do Hunter Biden, trocas de mensagem, suposta propina, que de todos os esquemas que Hunter fazia, 10% ia para Biden. Então, são indícios fortíssimos que, se fosse investigado, poderia colocar atrás das grades quem? Biden e sua família, por exemplo. Mas isso é deixado de lado. Aí onde eles pegam? Não, veja, ele comprou aqui o silêncio de uma ex-atriz aqui. Então, gente, é para você ver que o mundo hoje está desequilibrado, né? É dois pesos, duas medidas. Então, para um lado, olha, com lupa a vida, ó, se pegar um pelinho no ovo, você está na cadeia. O outro lado, faz o que quer e nada acontece. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Bom, o promotor responsável pela acusação é Alvin Bragg, um democrata de Nova York. Bragg, durante sua campanha, pela indicação democrata, recebeu, através da Color of Change, um milhão de dólares doados por Jorge Soros para a campanha. Essa doação tem sido citada de forma recorrente por republicanos, alegando que o promotor é ligado a Soros. Ora, ninguém recebe dinheiro à toa, né? Bom, ainda não se sabe ao certo por quais acusações o grande júri decidiu colocar ele no lombo de Trump, né? Uma vez que o caso segue em sigilo de justiça. O ex-presidente criticou o indiciamento denunciando como perseguição política e interferência eleitoral no pleito de 2024. Há alguns meses, Trump vem realizando comícios, pois já anunciou seu interesse em disputar a eleição para a Casa Branca. Ele disse, tenho certeza de que esta caça às bruxas vai se voltar violentamente contra Joe Biden, garantiu Trump em comunicado. O caso pode causar danos à imagem de Trump, mas não impedi-lo de disputar as eleições. Nos Estados Unidos não tem uma lei semelhante à ficha limpa. Portanto, pessoas que foram condenadas, que tiveram mandato cassado ou até mesmo renunciaram para evitar caçação podem disputar a eleição. Então está aí a explicação no site expressoconservador.com.br. Então, gente, nós estamos vendo isso acontecer que já foi até... Todo mundo sabia. Todo mundo sabia. Mas isso é um grande tiro no pé. Trump vai ser falado nos Estados Unidos inteiros e no mundo inteiro. O nome dele, ao invés de ser esquecido, está sendo levantado de novo. O que fatalmente, muitas pessoas estão abrindo os olhos. E é um grande, é fortíssimo candidato realmente para vencer a próxima eleição. Joe Biden está acabado nesse quesito. Nem os próprios democratas querem que ele se candidate. Eles preferem outro. E a turma que é aquela que fica no meio, ora vota democrata, ora vota republicano, está arrependido até o talo de ter votado em democrata. Por quê? Porque os Estados Unidos estão sendo implodidos de dentro para fora. A economia está sendo implodida, fraqueza, demonstrando fraqueza com o mundo, fraqueza com essa questão da guerra, virando chacota internacional de muitas formas. O dólar agora, deixando de ser uma moeda principal, por exemplo, o Brasil agora adotou um acordo com a China que vai deixar o dólar de lado nas negociações entre eles. Isso também já está acontecendo de certa forma com a Arábia Saudita, que já está se enturmando com a China. A China conseguiu fazer um grande acordo de paz, vamos dizer, entre a Arábia Saudita e o Irã. Uniu os dois. As relações voltaram. O fim do petrodólar está perto. E o americano vai ver a economia do país ser destruída assim, da noite para o dia. Então veja, os Estados Unidos perdendo a hegemonia, a liderança global. Por quê? Por causa dessa política destrutiva que foi colocada ali dentro. Talvez de forma proposital. É mesmo? Bom, o Trump então realmente tem grandes possibilidades agora de ser preso. o Ron DeSantis, o governador da Flórida, ele disse que não vai fazer uma extradição de Trump para lá, para Nova York. Lá tem essa questão dos estados, agirem parecendo como um país. O promotor pediu a rendição de Trump, para que ele vá, se renda lá, falou que não vai. Então eles vão ter que encontrar uma forma legal de ir buscar o Trump lá na Flórida. Hoje, ou como dizem, segunda ou terça-feira. Isso vai dar muito pano para a manga e o clima vai ficar muito tenso lá dentro dos Estados Unidos. Certo, gente? Bom, nós vamos acompanhando tudo aí. Eu vou atualizando todos vocês assim que novas informações forem saindo. Então, se não é inscrito, se inscreve, ative as notificações para não perder aí os próximos vídeos. Também no meu Instagram, tem link na descrição aqui, ou você digita aí Renato GBBR, eu também tenho postado bastante conteúdo. Combinado, gente? Deus abençoe vocês, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau.